Vamos de informação ao vivo que tem prioridade aqui na programação do Cidade Alerta Santa Catarina é o Alexandre Mendonça que vem falar de uma operação do Ministério Público do Estado vizinho do Rio Grande do Sul que fez apreensões aqui em Florianópolis e o nome dessa operação é Conexão Floripa e quem nos traz o detalhe dessa operação é o Alexandre Mendonça que apresenta o Conexão ND onde daqui a pouquinho ele vai trazer também os destaques do que nós teremos na programação nessa noite na Record News. Primeiro essa operação envolvendo então o Ministério Público gaúcho e prisões aqui em Santa Catarina. Alexandre Mendonça, a informação ao vivo Ah, é Rio Grande do Norte? Confundi então, me desculpe. É isso, ô Mendonça? Exatamente. Falei Rio Grande do Sul que é daqui pertinho, mas que nada. É lá do outro lado do país, lá no Rio Grande do Norte Boa noite, Alexandre. Gente, começou tudo lá o Natal, né? A cidade, a capital do Rio Grande do Norte Boa noite pra vocês a noite, boa noite a todos Pois é, e durante toda essa investigação, né? Ficou constatado aí que Florianópolis virou uma rota, né? Uma conexão, como diz a operação, Conexão Floripa pra distribuição de drogas lá nos estados do Nordeste Então, na verdade, já foram mandados, foram cumpridos, né? Mandados de busca e apreensão em quatro estados, pelo menos, incluindo aqui o nosso, né? Santa Catarina E aqui, esses mandados foram cumpridos em Florianópolis, Forquilhinha e também em São José, que é a cidade vizinha aqui também. Uma investigação que começou ainda no início do ano, principalmente lá entre os meses de março e abril, e constatava já que uma organização criminosa começava a utilizar o transporte aéreo pra poder distribuir drogas, né? Principalmente maconha nos estados do Nordeste, principalmente na capital do Rio Grande do Norte, Natal, depois também em Fortaleza, no Ceará, Recife, no Pernambuco e também em João Pessoa, na Paraíba. E o Ministério Público até apurou e afirma também que todo esse tráfico interestadual de drogas começou a ficar mais intenso principalmente agora durante a pandemia, porque os aeroportos tinham baixo movimento Então, a organização criminosa ficou mais, digamos, incentivada, né? Pra poder traficar as drogas e também as principais fronteiras com outros países aqui da América do Sul estavam fechadas, que contribuiu mais para, digamos, esse tráfico doméstico, né? Interestadual. Agora, é interessante também observar que já foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e entre os presos estavam os cabeças dessa organização criminosa. Eles que arquitetavam todo o plano, compravam as passagens aéreas, né? E recrutavam, principalmente, aquelas chamadas mulas, né? Que são mulheres que carregavam, então, as suas malas cheias de drogas, cheias de maconha para poder traficar nas cidades do Nordeste. Pra vocês terem uma ideia, né? Do tamanho dessa operação, ainda lá no mês de maio uma mulher foi presa na cidade do Recife, Pernambuco, com 15 quilos de maconha. Ela que saiu daqui do aeroporto de Florianópolis. No mesmo mês de maio deste ano, quatro mulheres e um homem foram presos com 45 quilos de maconha lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Também saíram da capital catarinense. Em junho, duas mulheres estavam com 60 quilos de maconha e foram presas lá em Natal também. Depois, em julho, uma mulher com 30 quilos de maconha foi presa no Recife e agora, no mês de agosto, no último mês de agosto, um homem também foi preso com 15 quilos de maconha em Natal. Todos eles saindo aqui do aeroporto internacional de Florianópolis e, no total, durante todos esses meses, foram 165 quilos de maconha. Pelo menos agora, os mandantes dessa organização criminosa estão presos e vão responder, claro, por organização criminosa e também por tráfico interestadual de drogas. Exaluto!